Mas é porque acho que tem muito essa pegada do que você vem falando. Você acha que o Brasil está nessa situação que está porque, desde sempre, as nossas políticas não trabalham em prol da cultura ou, quando trabalham, fazem assim o mínimo possível? Olha, eu não queria ser hipócrita, porque a gente tem as instituições. Eu acho que o Brasil é, do jeito que é, em prol da falta de educação. A educação, porque a educação é que facilita esses viés. A cultura auxilia a educação no sentido de entender e de facilitar o entendimento. Mas eu acho que o grande problema do nosso país é justamente o investimento em educação. Nós tivemos políticas públicas no início de 2000 que mudou a vida de muita gente, inclusive da minha. Eu vi filho de empregadas sendo médicos, fazendo medicina. As pessoas pensam que é tipo o slogan de governo, que é uma coisa que não existiu, mas eu acho que é porque eles esqueceram. Mas, de verdade, a gente que é contemporâneo, quase contemporâneo, a nossa diversidade é um pouco distinta, mas somos da mesma geração. A gente sabe que é verdade, que antigamente ninguém fazia faculdade aqui em Euclides. E em lugar nenhum, é a realidade. Aliás, em Euclides, é porque eu estou falando daquela nossa localidade. Eu tenho 50 anos, porque eu preciso contar muitas histórias, então vai parecer que eu sou mentiroso. Por exemplo, em 2018, eu entrei na Uneb. em Serrinha de Pedagogia. E eu não consegui fazer. Era uma faculdade pública. Eu não consegui, porque eu não tinha como manter a minha faculdade. 2018. Não, desculpa. 2 mil e... Oh, 1988. Ah, porque eu já ia dizer, 2018 já... Foi uma questão financeira, então. 1988, então eu não conseguia manter aquilo. Então eu tive que sair. A 34... 88, você tem que idade? Eu estou chocada com a sua idade. 34 anos. Ah, meu amor, é uma cutis, uma cutis preservada. É alegria. É alegria. Você retomou a pedagogia ou você se reconheceu como artista quando? Quando virou essa chavinha? Porque você já trabalhou em rádio e vários outros. A vida toda, a vida toda. A pedagogia veio depois. E a rádio também veio como um veículo de comunicação para a arte também. Quando eu trabalhava na Tropical FM, eu usava muito esse veículo para justamente divulgar os manifestos artísticos de Euclides Acunha. Foi quando houve a grande mobilização do teatro, os nossos festivais. Esses festivais não tinham patrocínio de ninguém. Eu usava um veículo de comunicação para divulgar e a gente pedia patrocínio no comércio e eu usava esse nome. Digamos que eu era o blogueiro. Pena que eu não me atualizei. A gente está perdendo um blogueiro. Realmente, você tem que entrar nesse mundo, porque você já teve várias... Sim, eu gosto. Vários ambientes, né? Passou por vários ambientes de arte em épocas diferentes.